Opa, e aí galera, beleza? Cara, eu vim trazer uma proposta pra vocês de reflexão sobre o monopólio da verdade, tá? Por quê? Eu fico vendo muitos vídeos do Nando Moura, aonde ele se utiliza disso, né? Pra justificar todas as cagadas que ele faz, né? Por exemplo, teve um vídeo que eu assisti dele, aonde ele reclama, né? De um cara ateu lá, que fez um texto sobre ele. Eu acho que foi no Facebook, ou foi num blog, não sei. E aonde ele, uma que ele começa a ofender o cara, né? A aparência do cara, né? O que ele, é uma babaquice que ele sempre faz, isso. E outra porque ele se utiliza, né? Como eu já disse, do monopólio da bondade. O que seria isso? Por exemplo, só porque ele faz, ele é defensor, né? Do cristianismo, do aborto, ele é contra o aborto. Defensor da família, né? Defensor da família. E porque ele respeita o pai dele, porque ele tem respeito pela memória do pai dele. Logo, ele é bom e você não pode questioná-lo. Entendeu? Não importa se ele tem vários discursos de nós contra eles. Se ele fica imputando crime a pessoas que ele não cometeram, né? Por exemplo, o caso do Draiona, né? Que ele até hoje, ele ainda fala que é amigo do Pirula. Fica falando que, colocando crime nas costas da Dilma, né? Da presidenta Dilma. Não estou defendendo a Dilma, mas até o momento, não existe nenhum crime nas costas dela. Aí você pode falar da responsabilidade fiscal, mas, cara, aí vai depender do que você entende por crime, né? Vamos deixar essa discussão da Dilma para o outro dia, tá? Vamos falar do monopólio da bondade. Vamos lá. Mas vamos lá. É continuar. Cara, e isso é muito ruim, cara. Porque, tipo, o cara abraça umas coisas boas, né? Para dizer, eu sou bom. E aí ele começa a fazer vários discursos de ódio que não tem nada a ver com bondade. Entendeu? E você não pode recriminá-lo por causa disso, por causa dos discursos que ele faz, que é de bondade. Né? Mas isso não é um problema só da direita, né? Isso também é um problema da esquerda. Como que eles fazem isso, tá? Por exemplo, a esquerda, eles gostam de falar Ah, nós lutamos pelas causas sociais, nós queremos um mundo mais igual. Mas, cara, eles defendem várias coisas absurdas. Por exemplo, aborto, identidade de gênero, cara, tá ligado? Ele fala que homem não nasce homem, mulher não nasce mulher. Tipo, mano, entendeu? Desculpa o palavrão aí, mas é Foda-se a biologia, importa o que eu quero, entendeu? E, tipo, homem não nasce homem, mulher não nasce mulher. Você escolhe ser. Mano, não é assim que funciona, velho. Não é. Sinto muito. Entendeu? Vocês querem que seja assim, mas não é. Tá? E existem, por exemplo, né? Se o Nando faz discursos de ódio, a esquerda faz discurso de assassinato, cara. Entendeu? Defende o aborto, é pra mim defender assassinato. E isso é doideira, cara. Entendeu? E é esse o problema. Os dois lados se utilizam disso. Eles fazem discursos de coisas boas, logo, eles são bons e você não pode recriminá-los porque eles fazem esses discursos bons, né? Por exemplo, a esquerda fala assim, ah, eu luto pelos direitos sociais, por mais igualdade na sociedade, logo você não pode me recriminar, porque você tá sendo contra a igualdade. E a direita fala, ah, eu sou a favor da família, eu sou a favor do conservadorismo, eu sou a favor da vida de fetos, né? No caso, porque eles defendem armamento, né? Pra população se matar, mas tá valendo. Então, logo, eles são bons porque eles defendem essas coisas e você não pode questioná-los, né? Então, é mais uma proposta, né? De reflexão pra vocês. Uma coisa que me incomoda muito nesses discursos. Tá? E é isso aí, galera. Até a próxima. Fui. E aí, galera. Beleza. Ai, caramba, viu?